Lindo, lindo, eres tu, glória, glória, júte doi, Jesus, Jesus Lindo, lindo, eres tu, glória, glória, júte doi, Jesus, Jesus Lindo, lindo, eres tu, glória, glória, júte doi, Jesus Lindo, lindo, eres tu, glória, glória, júte doi, Jesus La hermosura de tu santidad, llega en este lugar, llega en este lugar, lindo, eres tu, glória, júte doi, Jesus Otra vez, lindo, lindo, eres tu, lindo, lindo, eres tu, glória, glória, júte doi, Jesus, Jesus Lindo, lindo, eres tu, glória, glória, júte doi, Jesus Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Oh, sí, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo, eres tu, gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Lindo, lindo, eres tu, gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Lindo, lindo, eres tu, gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Lindo, lindo, eres tu, gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Jesús, Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Tú me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Tú me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Son las voces, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Son las voces, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu rostro. Quero conhecerte mais Quita os velos que nos impiden de verte, Senhor Quita todo o velo de incredulidade Quero conhecerte mais Quita todo o velo de carnalidade Quita todo o velo de religiosidade Quero conhecerte mais Eu 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 quero conhecerte mais Quero conhecerte mais Quero conhecerte mais Escucha o clamor de esta geração Quero conhecerte mais Mais que eventos, mais que palavras de homens, mais que música Venimos aqui para conhecerte mais Estamos aqui delante do trono de gracia para conhecerte mais Depois de estes três dias queremos sair Conociendo algo novo de tu beleza Conociendo mais de tu mirada Conociendo mais do tono de tu voz Conociendo mais do latido de tu coração Este é o nosso enfoque Números olhos em tus olhos Nosso reloj se ajusta a tus tempos Números olhos em tus olhos em tus olhos em teu olhar Só queremos conhecê-te mais Queremos conhecê-te mais Queremos conhecê-te mais Tu beleza, tu beleza cambia tudo em um instante Queremos conhecê-te mais Nos exponemos a tua glória Queremos conhecê-te mais Nos exponemos a tua hermosura Queremos conhecê-te mais Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz Queremos conhecê-te mais Queremos conhecê-te mais Queremos conhecê-te mais Amém. 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 Amém.